Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Professor Rafael. Galera, hoje eu vou falar aqui das áreas de exame de Belo Horizonte. Na verdade, eu vou falar quais são as áreas de exame de Belo Horizonte. Pra você que não sabe, aqui em Belo Horizonte são cinco áreas de exame. Eu vejo muitos candidatos falando, que isso, Rafael, são cinco áreas de exame aí em Belo Horizonte? Sim galera, são cinco áreas de exame. Alguns estados é somente uma área de exame, mas isso aí não interfere. Por que, Rafael? Todas as áreas de exame aqui em Belo Horizonte são cobrados os mesmos comandos. Só que tem candidato que prefere uma área do que a outra, né? Eu sempre falo aqui do Cepel e do Gameleira, porque o Cepel são vias mais leves, quase que plana. E no Gameleira são aclives mais acentuados, tá bom? Eu sempre falo aqui em relação a essas duas áreas de exame. Vou deixar aqui o link, tá? Do vídeo onde eu falo da diferença dessas duas áreas de exame. Aqui em Belo Horizonte, os exames são feitos de segunda a sábado. Vou falar pra vocês os dias, tá? Vou deixar aqui anotado aqui, ó, pra vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos lá. Segunda-feira, o exame é feito no Cepel. Terça-feira, no Alípio de Melo. Quarta-feira, no Barreiro. Quinta-feira, Alípio de Melo e Venda Nova. Sexta-feira, Cepel. E sábado, Gameleira e Cepel, tá? No Cepel, são realizados três dias, que é sexta, sábado e segunda-feira, tá bom? Rafael, o que muda nas áreas de exame? Galera, é o seguinte, o que muda na área de exame é a área de balizamento. Exemplo, vamos lá. No Barreiro, começa sendo uma descidinha e acaba ficando reto. No Alípio de Melo, é rua de calçamento. No Gameleira, é uma rua plana. Em Venda Nova, é uma rua plana também. E no Cepel, começa numa subidinha bem leve e vai ficando mais plano, tá? O que muda é só isso mesmo, tá? Toda área de exame vai ter uma via leve e vai ter uma via mais pesada, tá? O Gameleira, são vias um pouco mais pesadas, tá bom? Mas eu sempre falo, fazer controle em vias pesadas é mais fácil. E isso aí, eu mostro na prática para os meus alunos, tá bom? Não tô falando aqui pra poder amenizar o problema do aclível acentuado pra você, candidato. Eu tô falando, é a verdade e eu mostro isso aqui todos os dias nas aulas práticas para os meus candidatos, tá bom? E é bacana, galera, porque parece ser muita área de exame, mas é bem tranquilo, tá? O número de área de exame não pode assustar você, candidato, que vai fazer aqui em Belo Horizonte, tá bom? Você que é de outro estado, deixa aqui nos comentários quantas áreas de exames há na sua cidade aí, tá bom? Então, galera, é um vídeo aqui bem explicativo, muita gente tem dúvida, tá? Procura saber sobre cada área de exame, tá? Exemplo, se seu exame caiu no alípo de melo, a baliza tem que ser feita no calçamento, tá? Se seu exame caiu no barreiro, treina a baliza numa descidinha bem leve, tá? Referente aos comandos, controle na subida, marcha ré e a parada em fila dupla, podem ficar tranquilos, tá bom? Vocês terão que fazer todos esses comandos em qualquer área de exame. Todos esses comandos vão ser cobrados em todas as áreas de exame aqui de Belo Horizonte, tá bom? Então, não precisa de achar que uma área cobra isso e na outra cobra aquilo, tá? É os mesmos comandos para todas as áreas de exame, tá? Galera, é um videozinho aqui bem rápido mesmo, tá? Espero ter ajudado vocês aí a entender melhor. Vou deixar aqui na descrição links de vídeos das áreas de exame aqui de Belo Horizonte, tá bom? Então, se você está com o exame marcado, o seu vídeo vai estar aqui na descrição, tá bom? Clica lá, assista o vídeo. Se você puder fazer o reconhecimento, faça o reconhecimento porque vai ajudar muito você aí, tá bom? São detalhes ali que ajudam muitos candidatos, principalmente na sinalização ali, ó. Porque a sinalização pintada na via é muito ruim, tá bom? Em todas as áreas de exame, tá, galera? Não precisa de achar que a área de exame é toda bem sinalizada, não, porque não é. Por isso que vale a pena você fazer um reconhecimento, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, curta, compartilha e até o próximo vídeo, galera. Valeu!